Sou proprietário da GM Contabilidade, BRC Advocacia, conheço a empresa Meta TI há aproximadamente seis anos, sou sócio e proprietário majoritário Marcelo, tem prestado serviço para nós aqui constantemente. Um fato interessante que aconteceu mais ou menos uns 60 dias atrás foi em relação ao meu servidor, comecei a ter problema no final de dezembro de 2015 e então solicitei que o Marcelo comparecesse na minha empresa, ele foi bastante prestativo e anteriormente eu trabalhava com apenas um servidor, então ele desenvolveu um projeto para mim onde tem a possibilidade de a gente ter colocado dois servidores, um primário e um secundário, hoje a GM Contabilidade funciona com dois servidores, um sendo primário e outro secundário. O primário, se ele acontecer algum problema com ele, automaticamente o secundário já entra em produção, onde as nossas informações são garantidas, sem perda de qualquer informação, porque hoje aqui no nosso escritório a prioridade é preservar as informações dos nossos clientes. A informação vale mais do que o ativo imobilizado, porque é a vida da empresa, é as informações. Outra questão também, a gente adquiriu da MetaTI foi esse servidor, o Marcelo foi bastante prestativo conosco aqui, ficou full time até a conclusão do trabalho, hoje nós estamos trabalhando tranquilamente, sempre que solicita ele está de pronto a nos atender, é um grande parceiro nosso aqui, conheci ele há seis anos atrás, já tive alguns sabores com outros profissionais, mas graças a Deus o Marcelo tem nos atendido aqui muito bem, recomendo o trabalho verdadeiro, é um trabalho bom, certo, pessoa honesta e não tem nada a falar em relação a sua conduta, é um profissional bastante é, que hoje no meio pessoal da área de TI é meio complicado a gente achar uma pessoa dessa forma, até mesmo porque a gente não conhece conhece, então fica difícil a gente indicar outra pessoa, o Marcelo eu tenho coragem de indicar, já indiquei para alguns clientes meus e está dando certo, graças a Deus nunca teve nenhuma queixa em relação a isso, então MetaTI está de parabéns e sucesso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.